É, o Iron Dome dá umas falhas. Então, gente, vocês têm que entender uma coisa, né? Vocês têm que entender uma coisa que é muito importante na vida. A característica fundamental da guerra é que todo mundo é vulnerável, camarada. Não, o Israel não tem. Mas o Russo também não está preocupado com o Israel, né, gente? A preocupação do Russo não é Israel. A preocupação do Russo não é Israel. O Russo não está nem aí com eles. Não é. A preocupação da Rússia não é Israel. A relação da Rússia com Israel é boa. Eu acho até bem satisfatória. A preocupação do Russo não é Israel. Não, não é.